Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar da panela de pressão. Pois é pessoal, tem muita gente que morre de medo de panela de pressão. Prefere cozinhar o feijão, legumes, carne em panela comum. Pois fazendo isso, elas se sentem mais seguras. Mas tem muitas pessoas que usam, como eu também. Eu nunca tive o problema com a panela de pressão. Só uma vez que eu tive que desligar, começou a vazar pelo pino. Mas eu nunca tive o problema. Tem pessoas que cozinham tudo. Faz até arroz, faz receita, faz doce na panela de pressão. Eu só não coloco a panela embaixo da água, né? Porque diz que não pode. Tem pessoas que enfiam a panela embaixo da água. Tem pessoas que fazem até doce, faz até pudim na panela de pressão. Mas eu nunca fiz. Eu só uso mais para carne, para legumes e para feijão mesmo. E eu gosto de usar a panela de pressão porque ela economiza gás, economiza tempo. Os alimentos ficam muito mais bem cozidos em menos tempo. E vai aí algumas dicas para a sua segurança a usar a panela de pressão. Verifique se a válvula de segurança da panela não está entupida. Não encha demais a panela até em cima. Ou não coloque a panela no fogo muito vazia. E também verifique se a quantidade de água para cobrir os alimentos na hora de usar a panela de pressão está adequada. Não use jamais a sua panela de pressão para fazer frituras, pois isso pode danificar a borracha. Se você souber usar direitinho a sua panela de pressão, não vai acontecer nada. Você vai fazer aí pratos deliciosos, com segurança e muito rápido. Mas tem pessoas que tem trauma e sempre troque a borracha da sua panela quando estiver muito danificada. A minha é difícil danificar. A minha é do modelo mais moderninho que eu comprei. Eu usava aquela mais antiga. Mas eu nunca tive problema, gente. Mas quem tem medo, acho que devia perder esse medo. Tomando todos os cuidados necessários. Porque você economiza tempo fazendo as suas refeições. Imagina quando demora para cozinhar um feijão ou uma carne, isso não é na pressão, né, gente. Então, fica aí a dica. Você tomando todos esses cuidados, você não terá problema. E aí E aí E aí E aí E aí